O BL da CPLA inaugura a primeira secadora de leite em pó da agricultura familiar do norte e nordeste do Brasil. Foram mais de 10 anos de espera. Uma espera marcada por incertezas e dificuldades. Talvez por isso a inauguração da secadora de leite em pó da CPLA tenha sido tão concorrida. O pátio da fábrica ficou pequeno para o público. Os aqueles que defendem a cadeia produtiva do rio. Com a presença de mais de 3 mil pessoas e autoridades, a cooperativa de produção leiteira de Alagoas inaugurou a primeira secadora de leite em pó da agricultura familiar do norte e nordeste, localizada em Batalha, no sertão de Alagoas. Representa o desenvolvimento. Estou muito feliz aqui com a presença do governador Paulo, esse grande parceiro, não só de Batalha, mas de toda Alagoas. Agradecer ao ministro Wellington Dias pela visita no município de Batalha e dizer que estou muito feliz. Hoje é um dia histórico para a agricultura familiar, para todos os sertaneiros. O presidente da CPLA, Aldemar Monteiro, destacou as parcerias que fortalecem a cadeia produtiva do leite em Alagoas. Isso aqui é uma integração que vocês estão ouvindo. Você vê o ministro conversando aqui, dizendo das compras públicas. Você vê o governador de Alagoas preocupado no cooperativismo, você vê um prefeito dedicado a organizar, dar assistência aos pequenos produtores no campo e fazer com que essa atividade cresça cada vez mais. Através desse momento que nós estamos criando aqui na cooperativa, nós estamos criando um ambiente para que o governo federal comece a entrar no mercado, comprar esse leite daqui e fazer com que a atividade da gente cresça mais. A Alagoas, há oito anos atrás, produzia em torno de 500 mil litros de leite, Paulo. Hoje a gente já passou de mais de um milhão de litros de dia. Nós estamos vendendo leite para a Bahia, fazendo negócio com o Paraíba, que a gente não conseguia fazer isso. Porque através do leite em pó, a gente consegue fazer e acessar um mercado gigantesco e trazer riqueza para o nosso município e principalmente para o nosso pequeno produtor. O ministro Wellington Dias disse que a secadora vai permitir levar o leite em pó de Alagoas para o Brasil e o mundo. O Brasil mudou a tradição do consumo. Por exemplo, quando a gente pensa leite lá para a cozinha da escola, lá para a cozinha do hospital, o leite agora para as Forças Armadas, quando a gente pensa, é muito mais prático o leite em pó. Agora a gente quer dar um passo a mais aqui de batalha para o Brasil e para o mundo, é a gente poder ter o leite de Alagoas, o leite dos produtores aqui de batalha e região, colocado no programa mundial do alimento, para botar leite, para matar a fome do povo lá nessa região da guerra, lá onde tiver terremoto, onde tiver essas dificuldades. O governo federal também assinou o repasse de 10 milhões de reais para o PAA. O governador Paulo Dantas afirmou que a inauguração é a concretização do sonho da bacia leiteira. Então, esse é um marco histórico, um sonho para todo o povo de Alagoas, principalmente para as pessoas da bacia leiteira, para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar. O Aldemar, o presidente da CPLA, foi um grande guerreiro, um homem que persistiu, insistiu, perseverou, contou com o apoio de todos e a gente pode estar nesse dia comemorando. E, por fim, agradecer mais uma vez o ministro Wellington pelo PAA Leite, pelo programa do leite, hoje chamado Leite do Coração, onde a gente garante a compra do leite junto ao pequeno agricultor, o agricultor familiar, garantindo que ele fique no campo, compra esse leite, esse leite é processado pelas cooperativas, depois esse leite é distribuído com as famílias mais carentes nas escolas do nosso estado, garantindo que o aluno fique na sala de aula. E eu quero parabenizar a secretária Carla por todas as ações à frente da Secretaria de Agricultura e agora mesmo no carro, ela solicitou que o governo federal, através do ministro Wellington do MDS, aportasse 50% dos valores do programa do leite. Hoje a gente está investindo na ordem de 70, 60, 70 milhões de reais por ano e o ministro Wellington, com autorização do presidente Lula, garantiu que o programa do leite vai ser dividido de maneira igualitária, 50% dos recursos entre o governo federal, 50% dos recursos entre o governo do estado de Alagoas e isso dá uma folga no nosso caixa para nós fazermos mais creches, mais estradas, mais escolas, mais programas sociais, para nós melhorarmos cada vez mais a vida do produtor e a vida do cidadão alagoano. A UBL da CPLA tem capacidade de processamento de 400 mil litros de leite por dia, o que deve incrementar a economia local e gerar novos empregos. Só que agora não é só assistência, aqui é a produção, a Alagoas está produzindo, inserindo gente no mercado, melhorando a qualidade de vida, com cooperação, que é a cooperativa, esse tipo de coisa que o senhor faz, governador, prefeito, é fundamental. A Alagoas faz as duas coisas, ao mesmo tempo em que ela combate a forma que ela dá alimento, ela está produzindo isso, quer dizer, ela está tirando o pessoal de uma situação de emergência que a titia para uma nova fase. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!